O conteúdo deste canal é criado por brasileiros que não sabem polonês e as legendas dos filmes são criadas automaticamente pelo Golo Torotop, pedimos desculpa para os erros de tradução, não pretendemos ofender ninguém. E aí pessoal, beleza? A gente tá aqui de volta, a gente acabou de gravar um vídeo que a gente se empolgou bastante, não sei se ele já saiu ou se ele ainda vai sair, mas tem um vídeo que vocês vão ver nos próximos dias da gente que a gente se emocionou muito vendo o vídeo. Enfim, eu coloquei um vídeo no canal tocando guitarra, há um tempo atrás, e a galera me indicou muito um rapaz, um jovem, que parece que toca violão. Eu não sei, mas eu acho que eu vou ser humilhado de alguma forma nesse vídeo, porque provavelmente o menino vai me destruir, certo? Quando teve a indicação do... Ah, vai dar um vídeo, se o menino toca muito, será que a gente começa o vídeo tocando? É, a gente... Ah! Vamos deixar parar lá. Três, dois, um... Xiii, o meu não tá tudo... Cheiroso? É. Mamaya, mas simpatrizaracti. No meio da floresta. Vamos jogar. Ah, aquela bichinha que eu fiz um... Eita, velho. Nossa! Olha isso, velho. Nossa! Você é só com um... É? Eu vou pegar a arma. A minha velha já bateu? Exato, peraí. Três, dois, um... Putzina, peraí, velho. Três, dois, um... Nossa, peraí, eu vou botar. Peraí, 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 peraí. Não tem condições, velho. Calma. Peraí, peraí, peraí. Eu vou botar no começo. Vou botar no começo. Três, dois, um... Não tem condições. Dá pra pegar isso aí, tu? Vou demais. Vou muito. Olha o vídeo que eu tava falando, babaiaga. Não tem condições. Não tem condições. Isso aí até tem condições. Eu faço isso aí. Mas eu sei o que você faz. Isso aí, se eu treinar bastante, eu faço. Isso aí, se eu treinar muito, eu faço. Isso aí, se eu treinar muito, eu faço. Nossa, esse... Nossa, esse... Nossa, esse... Qual, velho? Putz grila, cara. É absurdo essa versão, cara. Essa alta, o som. RÁ! Esse... RÁ! RÁ! NOSS! Isso é tudo aí. É! É tudo aí! Meu Deus, cara! RÁ! Inspira! Não me lembro! Toma água! Vamos lá. Cara, absurdo. Bem. Cara, sem condições. Tem alguém que eu acho que tá com um pouco de ciúme. Cara, sem condições. Sem condições. Sem condições. Pra mim você é o melhor. Cara, sem condições. Pra mim você é o melhor. Cara, sem condições. Ó, eu vou ser sincero. Vou ser sincero. Eu vou ser sincero. Tem coisa aí que dá pra tocar. Dá pra tocar, dá. Com o que ele faz com uma mão. Tipo assim. É, ele fazer digitação com quem toca guitarra. Você estudar a digitação e tal. Aquele tapping, né? Você faz. O que eu acho mais absurdo é ele fazer isso com um violão. E a percussão que ele faz é inacreditável, cara. É inacreditável. Não é a primeira vez que eu tô vendo isso. Certo? Mas... Essa técnica, né? É, não é a primeira vez que eu tô vendo essa técnica, esse estilo. Não é a primeira vez. Mas ele parece ser muito jovem, cara. Certo? Tem cara de menino. Tem cara de menino. Três, dois, um e... Tá batendo na... É, no corpo, no violão. Tá anoiteceu, cara. Tá? 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 O reverb com medo do som. Nossa, isso é difícil. Isso aí? É. Ele faz o harmônico com o dedo que... Tem cara de menino. Nossa, o clipe também tá muito bem feito, né, cara? Consegue perceber a música, né, no... Ó, o começo. Ó, isso aí... É humanamente possível. Quando ele junta a percussão... É uma palhaçada, cara. Babayaga mesmo. É, o bicho é o bicho papão, cara. É o bicho papão, tô entendendo. Nossa, cara. Putzinho, mano. Eita, tá o tamanho do bicho agora. Não, não, não. Não, não, não. É uma... É o bicho papão. É o bicho papão. É o bicho papão. Dois. É dois? Eu acho. A gente tem que olhar lá também. É, é, é. É. É, é, é. Tão longe vai o dedo desse menino. Nossa, cara. Nossa, nossa, nossa. Cara. Eu fiquei curiosa pra saber a idade desse menino. Quando ela cai no Google, pelo amor de Deus. Cara, é inacreditável. Cara, é crião, crião. Crião, crião. Crião. O que é que vocês dão pra essas crianças comerem? Você não mentiu. Tem uma banda brasileira que ela toca de gente. Não sei se vocês conhecem esse estilo musical. Que o nome da banda é Vitalismo. No mais, cara, genial esse menino, viu, bicho? Incrível, incrível, incrível. Olha, a cara de que humilha as pessoas aí. Assim, a foto do YouTube, né? Assim, sou melhor do que você. Você toca há 20 anos legal, sou melhor do que você. Eu tenho 12, né? Eu tenho 12 anos e toco melhor do que você. Cara, absurdo, absurdo. Incrível, incrível. 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 Obrigada por apresentar esse vídeo. Obrigado por também apresentar pra gente. Passar um tempinho antes de botar o vídeo. Sem botar vídeo no canal toca. Mas é bom. Mas vai ser legal. Certo? É, mais ou menos? Não. Vou baixar o ego do rapaz. Eu vou colocar o pé mais no chão. Então, pessoal, obrigado por assistir até o final. Indiquem mais músicas de músicas instrumentais de outros artistas. Então, papo. 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 Papo.